Um homem e vários nomes. Depois de ser preso por policiais militares que receberam a denúncia de que um grupo consumia entorpecentes em uma casa no bairro da Pratinha, Paulo César dos Santos, de 23 anos, foi levado a seccional de Coraci. Com ele, os PMs encontraram 140 gramas de maconha. Ele estava consumindo a droga com três adolescentes. Na delegacia, o acusado deu mais de cinco nomes diferentes à polícia na tentativa de enganar a justiça. Já deu vários nomes aqui, ele foi pego com certa quantidade de droga, deu vários nomes. Então ele deu Paulo César, Paulo Sérgio, ele está sendo o toalha flagrante pelo tráfico de droga e vai ficar à disposição da justiça aí. Ao conversar com a nossa equipe, Paulo também assumiu ser viciado e chegou a dizer que estava consumindo o entorpecente assim que a polícia chegou. Mas na hora de gravar, ele resolveu mudar a versão e negou qualquer envolvimento com o crime. O que você estava fazendo para a polícia trazer para cá? Nada. Nada? Então, quando a gente trouxer uma para cá, você não estava fazendo nada? Pois é. Me trouxeram mesmo, só me viram lá e tal. O que ele estava fazendo? Nada. Mas apesar da instabilidade na versão do acusado, o delegado afirmou que Paulo é um conhecido traficante, além de assaltante e arrombador da pratinha. Está sendo retirado da circulação, lá da passagem que ele mora lá. Consequentemente, o pessoal vai ficar tranquilo, vai dormir tranquilo por lá, porque ele é assaltante, é arrombador. Então, o pessoal vai ficar tranquilo por lá. Clínica geral? É, clínica geral. É, clínica geral. O pessoal vai ficar tranquilo por lá.